Raspadinha, lisinha, vem pro gol do sábado Só uso lalá, eu vou te dizer qual é então Tempo Jacaré, Tempo Jacaré E nao, no sábado E nao, no sábado Vem pro Jacaré, vem pro Jacaré Vem pro Jacaré, vem pro Jacaré 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 Joga lá, miragem! Raspadinha, lisinha, vem pro gol do sábado Raspadinha... Rasfadinha, lisinha, vem pro burro do sapo Rasfadinha, lisinha, vem pro burro do sapo Vem pro burro do sapo Eu, Jula lá, eu vou te dizer qual é, bebê Vem pro jacaré, vem pro jacaré Vem pro jacaré Tá ligado? Vem pro jacaré, vem pro jacaré Vem pro jacaré, vem pro jacaré Vem pro jacaré Asfadinha, lisinha, vem pro burro do sapo Asfadinha, lisinha, vem pro burro do sapo É bom ali, ó Mole, tô retada, viu Bate na boca do sábado Bate na boca do sábado Bota Pedrinho, hoje tem putaria Vem que eu tô chamando Acorda Pedrinho, que a novinha vai jogar Acorda Pedrinho, que a novinha vai te ensinar O Pedrinho vai te empurrar Se vocês não sabem, Pedrinho é a chibata Pra quem não sabe, é Pedrinho Acorda Pedrinho, que hoje tem sacanagem Vem que eu tô chamando Acorda Pedrinho, que hoje tem putaria Vem Ela acordou Pedrinho, agora vai trabalhar O Pedrinho vai te empurrar Empurrar, empurrar Eita! Vem, porra Vem, porra Vem, porra Vem, porra Vem, porra Vem, porra Baxia aí mesmo Quem mandou se apaixonar pelo abrigo DJ Quem mandou se apaixonar pelo abrigo DJ Te empinou, ele tem Fica de quarto, ele empinou, ele tem Fica de quarto, ele tem O que é isso? A número 5, Breni Abraça o amigo que tá do seu lado Abraça o amigo, abraça Abraça o amigo, abraça Eu vou contar no 3 Todo mundo vai pular Abraça os amigos Abraça os amigos Ai, pole Ai, pole 1, 2, tira o pé do show, galera Cora de mega-fim Ai, pole Cora de mega-fim Cora de mega-fim Quero ouvir feira de sordana É vapo, vapo Hoje você está no job Mancando das pernas É vapo, vapo Eita, porra Hoje joga a mão pra cima Só que tá feliz Pula Bola de mega-fim Bola de mega-fim Bola de mega-fim Xavasca, gravações Bola de mega-fim Bola de mega-fim Bola de mega-fim É vapo, vapo É vapo, vapo É vapo, vapo É vapo, vapo Ate, 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 aonde você sai do job Joga a mão pra cima e sai do show, galera Bola de mega-fim Bola de mega-fim Bola de mega-fim clicked esse é o bandido da loja é o bandido da loja Esse é o bondinho da loja Bondinho da loja A loja tá aberta, a loja tá aberta, a loja tá Faz o sinal da pepeca, faz o sinal da pepeca Joga a mão pra cima e sai do show Tá chovendo um perereca, tá chovendo um perereca Tá chovendo um perereca, tá chovendo um perereca Tá chovendo um perereca, tá chovendo um perereca Perereca, chove, chove, ó Que não tem hora pra chegar em casa hoje Bota a mão pra cima e geral A loja abriu Faz o sinal da pepeca, faz o sinal, faz o sinal Faz o sinal da pepeca, faz o sinal da pepeca Um, dois, tira o pé do show galera Tá chovendo um perereca, tá chovendo Esse é o bondinho da loja O bondinho da loja O bondinho da loja O bondinho da loja Alô, Ramon Dias Alô, Pigmeiro Alô, Manão, alô, Doce O bondinho da loja A loja tá aberta, a loja tá aberta A loja tá Joga a mão pra cima e sai do show Tá chovendo um perereca, tá chovendo um perereca Bora, velho, sacra Vixinha, é esse, negão Tá ligado, vai quebrar até o palco Quero ouvir vocês Deu bem a noite e eu sumi Eu sumi, bebê Joga a mão pra cima Geralt tocando fogos Eu metendo Metendo, 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 metendo Metendo, metendo Valtando todo o gelo metendo Chora, 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 metendo Metendo, metendo Tô metendo Eu meia a noite, eu sumi Eu meia a noite, eu sumi Geral tocando fogos, eu metendo Metendo, metendo, metendo Tô metendo Tô metendo Tô metendo Vai, amor Metendo, metendo, metendo Metendo, metendo Salve, queimadinha Tô metendo Chora, viola, chora, viola Tá o som do contrabaixo Joga a checa embaixo Joga a checa embaixo A checa embaixo Chora, joga 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 a checa embaixo Ei, beguinho Chora, joga a checa embaixo 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 Prendi, prendi Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete seu cachorro Eu adoro quando tem uma putaria em piscina Tá com lançar na mente, fica logo soltinha Eu adoro, eu adoro quando tem bebê Tá com lançar na mente, fica logo soltinha Vai tá malvadão, bota tudão Vai tá malvadão, bota tudão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Mete o cação, mete, mete o cação Mete o cação, mete o cação Mete o cação, mete o cação Respite, Scute! Que energia é essa, Gapã? Essa é a dor, essa é a dor 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 Eu adoro quando tem uma frutada em piscina Vou lançar na mente, fica logo soltinha O pai tá malvadão, vou botar tudão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Mete seu cachorro, mete mete seu cachorro 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 Apertado e quente Posso te fazer uma pergunta, B? Pode, amor Posso te fazer uma pergunta, Japa? Pode, amor Você quer que eu jogue fora? Você quer que eu jogue dentro? Você quer que eu jogue fora? Você quer que eu jogue dentro? Pode jogar lá dentro 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 Opa! Eu jogo dentro, eu jogo dentro Eu jogo dentro, eu jogo dentro pode soltar lá dentro Eu jogo Euih! Posso te fazer uma perguntaria, pôde amor Posso te fazer uma pergunta vida, pôde amor Você quer que eu jogo fora, você quer que eu jogue fora Você quer que eu jogue dentro, você quer que eu jogue Você quer que eu jogue, você quer que eu jogue Fala pra mim, fala pra mim Fala pra mim Pode jogar lá dentro Pode jogar lá dentro, pode jogar lá dentro, vai, vai Pode jogar lá dentro, pode jogar lá dentro, pode jogar lá dentro, vai Pode jogar lá dentro, pode jogar lá dentro, pode jogar lá dentro, vai, vai Pode jogar lá dentro, pode jogar lá dentro, pode jogar lá dentro Vou te fazer uma pergunta, Bim Pode amor, posso te fazer uma pergunta vida Pode amor, posso te fazer uma pergunta B Pode amor, posso te fazer uma pergunta vida Pode amor, você quer que eu jogue fora ou você quer que eu jogue dentro? Você quer que eu jogue fora, você quer que eu jogue dentro? Pode jogar lá dentro, pode jogar lá dentro, pode jogar lá dentro, vai Jogo dentro, eu jogo dentro Eu jogo dentro, eu jogo dentro Eu jogo dentro, eu jogo dentro Eu jogo dentro Bate palpa a Japinha aí, minha gente Gostosa Posso te fazer uma pergunta, B? Pode, amor Posso te fazer uma pergunta, vida? Pode, amor Você quer que eu jogue fora? Nesse frio ou dentro? Você quer que eu jogue fora? Ou você quer que eu jogue dentro? Você quer que eu jogue fora? Ou você quer que eu jogue dentro? Você quer que eu jogue fora? Ou você quer que eu jogue dentro? Pode jogar lá dentro Pode jogar lá dentro Pode jogar lá dentro Eu jogo dentro Eu jogo dentro Joga dentro É a bola, Jopi É a bola, bebê, vai Vó de joga dentro Mete bala, te amo Cheirosa, te amo Mete bala, te amo Cheirosa, te amo Ah, é uma porra nenhuma Só quer extorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Porque comigo só fode no pelo Ah, é uma porra nenhuma Só quer extorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Porque comigo só fode no pelo 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 Fode que pode Fode o pelo Olha o sorrinho Vá, ele vai Magnata Te amo Cheiroso Te amo Magnata Te amo Cheiroso Te amo Sabe oferta Te amo Cheiroso Te amo Magnata Te amo Cheiroso Te amo Ah, é uma porra nenhuma Só quer extorquir meu dinheiro A dona vai engravidar comigo agora só fode no pelo Só que a escribi 02 A dona vai engravidar com o go� do bingo Porque comigo só fode no pelo ela fode com o bingo do pelo fode com o bingo do pelo fode com o bingo do pelo fode no pelo fode com o bingo do Vai começar a brincadeira Vem molhando a crescimento Quero ver tu vai fazendo Lá dentro o caralho vai vendo Começa a... Vão bora Vai dentro Vai dentro Vai dentro Vai dentro Vai dentro Ah, 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 ah. Você viu, você viu, você viu? Boa.